E aí galera, beleza? Pipi Magia aqui novamente e no vídeo de hoje eu vou fazer o sorteio aqui, divulgar o resultado e entrar em contato com o vencedor. Então vamos lá para o sorteio. Bom galera, vamos começar aqui o sorteio. Eu vou usar esse site aqui que seleciona um comentário aleatório do vídeo a partir do link. Então aqui tá o vídeo, certo? Que eu anunciei o sorteio. Aqui tá os comentários, tá vendo? E lembrando, se o comentário tiver com o celular sem DDD, vai ser desclassificado porque não tem como eu entrar em contato, certo? Então vamos aqui ó, a gente cola aqui o link, busca. Vamos lá, carregando os comentários. 256 comentários. Aí a gente clica aqui no Start aqui embaixo, certo? E aí vai carregar os comentários. Winner, ganhador e Juan Jesus. Eu quero participar mano, parabéns pelo mil e desse sou eu e sou muito grato pelo seu canal, graças a você. Aprendi muita coisa legal. WhatsApp. Aqui ele tem o... O DDD, certo? DDD 73. E é isso aí. Eu vou entrar em contato com ele. Assim que esse vídeo sair ao ar. E parabéns aí, Juan Jesus. Então, se você gostou do vídeo e quer mais sorteio, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!